Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Então graças a Deus, comigo e com a minha família também está tudo bem, graças a Deus E bora lá para mais um vídeo aqui no canal Que Deus abençoe a todos nós, que Ele seja conosco hoje, amanhã e para todos sempre, amém e que assim seja Eu quero pedir que vocês sejam todos bem-vindos para mais esse trabalho aqui no meu canal Quero pedir que vocês se inscrevam no meu canal, dê lá o apoio para a gente Se inscrevendo, compartilhando meus vídeos na comunidade de vocês, com amigos, com parentes Não esqueça de acionar o sininho, que é muito importante para a gente, para poder vocês receber os vídeos Quando a gente publicar, quando a gente compartilhar na plataforma E não esquecer de deixar o joinha para nós, que também é importante Comentar bastante no canal, no vídeo da gente, porque isso daí fortalece a gente na plataforma Enfim, e como sempre eu digo, bora lá, né, fazer mais uns comentários, mais umas críticas Mais um... dar mais umas ideias para a gente poder se conectar melhor com os amigos Para a gente poder se ajudar melhor Porque eu acho incrível, gente Às vezes você faz um comentário pedindo uma opinião, pedindo tirar uma dúvida de uma pessoa, de um amigo Porque a gente está aqui no dia a dia, a gente confia num no outro, né? A gente, é claro, existe, igual eu já tive até comentários falando para mim que tem coisa que não está mais, né? Na... como que eu posso dizer? Eu vou dar um exemplo O meu filho, ele acho que fez um vídeo Se não me engano, tem um vídeo explicando como ocultar Se eu não me engano, eu tenho certeza que tem esse vídeo no meu canal, né? Que meu filho fez Que ele antes fazia um vídeo ensinando como fazer isso, aquilo Para os nossos amigos aqui no canal E tem um vídeo falando de, né? De como ocultar a quantidade de inscritos e tal, enfim Gente, isso não é mito, isso é real Porque todos que estão na plataforma sabem que isso daí Antes a gente podia fazer Hoje nós não podemos mais A plataforma tirou Eles avisaram antes Quem estava com os escritos ocultos, né? Se não tirasse, depois ia ser automaticamente, realmente saiu Isso não é um mito, isso é uma real Para quem está chegando agora Como no YouTube Para quem está gravando conteúdo do canal No YouTube agora Se vocês for lá no painel do YouTube Ou do estúdio, né? Ou então no próprio Google E fazer a pergunta lá Você vai ver que eles vão falar a data que era Que até a data que ficou E a data que eles tiraram Enfim Então isso aí, gente É uma real Isso aí não é um vídeo mentiroso Tá bom? Para quem está chegando agora Eu só estou defendendo Eu não vou excluir esse vídeo Não vou porque é uma coisa real Que era possível Não é mais Mas já foi Então ali o vídeo vai ficar, ok? Uma vez Eu vou comentar isso Acho que pela segunda vez O segundo contigo Eu já fiz Já comentei isso Porque eu fiquei chateada na época Uma vez eu fiz uma pergunta Para um amigo Nem me inscrevi no canal Porque é uma pessoa que já está lá Tem mais de um milhão de inscritos Mas tem poucos comentários Então eu falei Eu vou comentar Que a pessoa vai ver, né? Meu comentário Querendo tirar umas dúvidas, né? Como tem bastante escrito E a pessoa respondeu Eu não trabalho no YouTube Para poder responder, né? Enfim Mas eu acho, gente Como eu já disse A gente não precisa trabalhar Dentro da plataforma Para a gente poder No meu caso Eu pesquiso Algumas coisas Que meus amigos falam Que eu vejo Que é real Eu falo Eu posto no canal mesmo Certo? Se vai ajudar ou não Então eu não vou ter Uma resposta dessa Mal criada Que eu achei, né? Tem coisa que a gente Se a gente analisar É uma resposta mal criada E que acaba até Deixando a gente chateada, né? Mas enfim Como eu sempre digo Nem tudo é perfeito, né? Tem mais uma coisa Eu fiz um vídeo Falando das horas, né? Porque eu sempre Entrei em live Dos amigos Sempre me falaram Sempre me confirmaram Que a gente tinha que Todo a cada 12 meses Ter lá as 4 mil horas Eu achava até errado, né? Porque seria muita coisa Para a gente Mas eu vi Numa pesquisa Que não há necessidade E eu já tinha falado Isso um tempo atrás E aí eu fiz um vídeo Falando que a gente Até É bom manter, né? A continuação Dos conteúdos Para a gente poder Ter as nossas horas No nível Certo Mas que não há necessidade De gerar as 4 mil horas A cada 12 anos, né? Então isso daí Como eu não fiz Uma pesquisa aprofundada em cima Eu acho que As conversas anteriores Era mito Certo? Para vocês verem, gente Que como aqui na plataforma A gente gravar conteúdos Reais Conteúdos que você Escutou de um amigo De um colega Você tem que ir lá É É realmente pesquisar Ter certeza Para você Postar um conteúdo real Para não gerar É Guatos, né? É Que ele diz que não diz que E muitas vezes Eu já ouvi de amigos Em comentários Que cada um fala uma coisa Como nós estamos Sempre envolvidos Com todos os amigos Que No meu caso Eu tô com mil Eu acho que eu tô com mil Trezentos e Sessenta E cinquenta De amigos No canal Então É muitos deles Eu tenho certeza Que uns Oitocentos Desses amigos Têm canal Então Nós estamos envolvidos Em querer saber Um do outro É um dar uma dica É um tirar curiosidade Com o outro Mas agora Daqui Desses últimos tempos Eu tô Antes de Dar resposta Para os amigos Eu tô indo lá Tô pesquisando Tô tirando dúvidas Tô vendo se é real Se não é real Pra mim poder Falar uma coisa real Aqui É igual Hoje eu ia fazer Esse vídeo Falando só Da dúvida Do Do ocultar Escrito Mas uma coisa Puxa a outra Eu falo Eu falo Que já existiu Pra quem Me perguntou A pessoa que tá Começando agora Tá nova Na plataforma Já teve Porque vi o vídeo Lá no meu canal Meu filho fez Ensinando como Só que Ó Se é pessoa Apesar que tem gente Que não gosta de pesquisar Não liga pra pesquisa Então Fica difícil Mas se a pessoa tem Tipo assim Se é eu no caso Se eu vejo Isso O que que eu faço Eu Se eu não consigo Na hora que a gente Vai tentar fazer Acho que já vai vir Informações Que não existe mais Então Isso daí Gente Não é mentira Não é mito Isso aí É uma realidade Porque já existiu E eu não vou Excluir esse vídeo Ele vai ficar lá Porque não é uma mentira Não é É uma real E o negócio Das horas Em que eu entrei Também no assunto Porque eu falei Várias vezes Que a gente Tinha que manter As quatro mil horas No ano dos doze meses Só que tem coisa Que o YouTube Tá facilitando Pra gente Eu vi já em pesquisa Que negócio De lives Antigamente Ela Ela tinha Um certo Tempo de horas Não podia ser Mais além Daquelas horas Agora você pode Fazer quantas horas Quiser Entendeu Esse A comunidade A comunidade No meu Isso é real Porque aconteceu Comigo Eu tô falando Mais uma vez Aqui Antes você tinha Que atingir Quinhentos inscritos Quinhentos amigos Na plataforma Pra poder ter A comunidade Liberada Certo Eu Aconteceu comigo Agora já não Precisa mais Agora com menos Você já tem A plataforma Já tem a comunidade Liberada Enfim Então Então eu tô Ele vai melhorando Pra gente Antes Shorts Não Amortizava Agora Amortiza Entendeu Você atinge Lá um certo Quantidade Tem que ser Basta Porque Shorts Você sabe Que é A coisa Como diz O meu filho É uma coisa Aleatória Às vezes Você posta Uma galinha Botando o ovo Vai Vilarizar Às vezes Que você posta Lá um conteúdo Bem bacana Não vai ganhar Views Nenhuma 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 Vai ser Aquela Minxaria Então O shorts É É algo Que eu ponho De vez em quando No canal Mas eu não sou Muito fã Dela Porque eu acho Que Até porque Ela não conta Horas O tempo Ali Se pode Pô Eu não sei Se é descontável Uma coisa Que eu não vou Afirmar Pra esses Vídeos O longo Que a gente faz Não conta Porque isso aí Eu sei Que eu não conto Então o Google Mente Porque lá Tá escrito Antes Meu filho Falar Mãe Faz um shorts De um minuto Já pensou Mil pessoas Assistisse Teu shorts De um minuto Quanto tempo Vai dar Não dá Tempo nenhum Não dá Short Não gera Não gera Hora Pro canal Não contabiliza Isso aí Quem tá Na plataforma Ele faz Conteúdo Sabe disso Eu não sei Se antes Gerava Eu não vou Falar que geral Se ou não Porque eu não sei Eu sei Que eu entendo A pesquisa E eu vi Então Isso também É real Então eu não dou Muita importância Pro shorts Porque as views Dizem que cada Views Cada mil Visualizações A gente ganha Certa quantidade De dólar Tando O canal Manitizado É real isso Porque eu já vi Também Já pesquisei Sobre isso Certo Então É aquele negócio Aqui na plataforma A gente tem Tantas coisas Antiga Que hoje em dia Não é mais real Mas só que não é mito Também que já existiu Certo Então Eu entrei hoje Pra falar Do vídeo Do meu filho Que tá no canal Ensinando Como ocultar amigos Isso aí não é um vídeo mentiroso É um vídeo real Porque já ouve Já teve Já tivemos Essa possibilidade No canal Só que hoje Não tem mais A própria Plataforma Tirou E eu lembro Direitinho Eu não gostava Aconselhava Até os amigos A não Colocar Os inscritos Em oculto Mas Acabei também Numa época Colocando Porque Estava lá Podia usar Eu também Usei um pouquinho Mas quando eu pensei Em tirar A plataforma Mesmo já tirou Porque deu um prazo Pra gente tirar E E eles Tiraram mesmo Eu esperei Eles menos tirar Teve um dia Que a gente foi dormir Com o negócio oculto No outro dia Acordando com tudo já Escancarado Certo? Mas gente É isso Eu vou falar Uma coisa real Pra vocês A plataforma A cada dia Inova coisa Então Eu só vou excluir Esses vídeos Que antigamente Podia A gente fez Se a plataforma Falar que Não é pra ficar Mas se não falar Nada Lá vai ficar Eu sei que não tem Mais muito sentido Esse vídeo Do meu filho Porque Não tem mais Como fazer isso Agora você pode Ocultar Os joinhas Nessa quantidade De joinha Eu não vou fazer isso Porque pra mim Pode entrar 10, 20, 100 Tanto faz Tanto faz Tanto do amigo Que pôr lá Uma curtida Pra mim Tá ótimo Tá bom? Então ó Um beijo No coração De todos vocês Eu quis falar Hoje desse vídeo Meu filho Quem quiser tirar Curiosidade Vai lá e veja Mas não adianta Tentar mais fazer Porque não Tá mais sendo Válido Na plataforma Já Já é coisa Do passado Tá certo Tem que evoluir Né gente Tem que evoluir Na época Eles justificaram Até Eu acho que Se vocês procurarem Vocês vão achar Essas matérias Que tava Tendo muito Fraude Muito Coisa de canal Então Eles tiraram Por isso Eles tava Tendo lá Uns problemas Na plataforma E por isso Eles optaram Por tirar Essa Essa prática Da plataforma Que é Tipo É como se diz Ocultar A quantidade De escrito Lá do nosso É Contador Né Lá do nosso gráfico Onde conta As quantidades De horas De tal E isso E aquilo Enfim É isso Beijo pra vocês Fiquem tosos com Deus Se cuidem Mas eu vou falar Mais uma frase Não precisamos Trabalhar na plataforma Do YouTube Pra gente poder esclarecer Uma coisa Que a gente sabe Tirar dúvida Eu posso fazer pergunta Daqueles amigos Que respondam Eu tenho uma amiga Que ela Que ela Que ela Dá um monte De dicas Pra mim Ela Eu vou lá Eu vejo Estudo Em cima Analiso Às vezes É coisa Que ajuda A gente Bastante Viu Tá Se cuidem Tá Beijo No coração De vocês E até Um outro vídeo Tá Tchau 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 Tchau